A alma, representada por essa lagarta, começa a ter vida quando, com o calor do Espírito Santo, começa a beneficiar-se do auxílio geral que Deus dá a todos, fazendo uso dos meios confiados pelo Senhor à sua igreja. Confissões frequentes, boas leituras e sermões. São esses os remédios para uma alma que está morta em seu descuido, pecados e ocasiões de cometê-los. Então, ela começa a viver e encontra sustento nisso, bem como em boas meditações, até estar crescida. É aqui que se concentra o meu propósito, pois o resto pouco importa. Morra, morra esse verme, tal como o da seda, quando acaba de realizar a obra para o qual foi criado. Vejamos agora o que acontece a essa lagarta. É para isso que tenho dito tudo o mais. Quando está nesta oração, e bem morta está para o mundo, dela sai uma borboleta branca. Eu sou o Frei Francisco Ayrton Carmelita, mensageiro do Espírito Santo, missionário aqui em Barretos. E eu gostaria de te convidar para que, juntos, através desta série de vídeos, nós possamos nos preparar para celebrar Santa Teresa. Que estes vídeos possam nos alimentar, possam nos ensinar um pouquinho, fazer experimentar um pouco do amor que movia esta grande santa. Então, para que você não perca nenhum destes vídeos, já ative o sininho, culte, comenta, compartilhe. E vamos lá, juntos trilharmos este caminho. Deus abençoe. Hoje, neste vídeo, nós falaremos de uma bonita comparação de Santa Teresa. Então, no seu livro Castelo Interior ou Moradas, lá nas Quintas Moradas, ela vai utilizar uma imagem que é muito concreta. E serve de... e ilustra bem a nossa vida espiritual. Ela vai falar da lagarta e da borboleta. Então, basicamente, qual é a imagem? Existe uma lagarta, que ela vai falar que é o bicho da seda, que ela fala até que é um vermezinho feio. E esse vermezinho, o que acontece? Ele vai... ele come as flores e tudo mais, né? E no seu ciclo, ele se encerra, ele vai construir um casulo para si, até o momento que ele se encerra neste casulo. Depois, permanecendo ali um tempo, dentro do casulo, ele... Quando, finalmente, o casulo se rompe, já não sai mais um verme feio de lá, mas sim sai uma linda borboleta branca. Alguns nos dizem que ela é uma borboleta graciosa. Essa lagarta, essa borboleta, este casulo, é a imagem da nossa vida com Deus. Então, a lagarta... quem é a lagarta? A lagarta somos nós antes de termos um encontro com Deus. Então, a lagarta feia, asquerosa, somos nós quando vivíamos o pecado. Quando estávamos ali entregues aos prazeres da carne, quando estávamos ali entregues aos prazeres do mundo, e não tínhamos uma vida espiritual. Mas, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Deus, ela vai dizer que, tocados ali pelo calor do Espírito Santo, tocados ali pela graça do Senhor, nós vamos nos encerrando no casulo. E este casulo, para ela, é Cristo. Pois ela vai dizer que a nossa vida, citando Colossenses, está escondida com Cristo em Deus. E Cristo torna-se a nossa morada. Então, ali, encerrados em Cristo, sendo tocados pelo Espírito Santo, aos pouquinhos nós vamos nos transformando. E é interessante ela notar, ela nos faz notar, que esta vida ali em Cristo, ela vai se dando através da Eucaristia cotidiana, através da vida de oração, através de uma vida virtuosa, através de uma confissão frequente. Enfim, tantas e tantas coisas, tantos e tantos meios que a igreja nos oferece. E ali, de repente, sendo transformados, tocados pelo fogo do Espírito Santo, calor do Espírito Santo, de repente, daquele casulo sai uma linda borboleta, que é a alma transformada em Deus. Então, ali, de pouquinho em pouquinho, sendo tocada pelo Senhor, renunciando a si mesmo, nós vamos nos tornando essa linda borboleta. E aí, ela diz que quando a borboleta sai do casulo, ela quase mais não se reconhece. Mudou completamente. Não que a pessoa não é mais a mesma, continua sendo a mesma pessoa. Todavia, agora, transformado, transformada pelo amor de Deus. Então, nós nos tornamos aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus quer de nós. Nós nos tornamos, em outras palavras, uma palavra mais cotidiana, nos tornamos santos. Santos, o nosso santo quer Jesus. Então, que essa linda imagem de Santa Teresa possa nos tocar e que nós, muitas vezes, lagartas, asquerosas, que nós possamos nos encerrar neste casulo, para que, pela graça de Deus, nós possamos nos tornar essa borboleta, essa pessoa bonita, bela, transformada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo.